Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre dermatite de contato. Você já ouviu falar dessa doença? A dermatite de contato é uma alergia de pele que acontece quando a pessoa entra em contato com alguma coisa. Os mais comuns, as dermatites mais comuns de contato são as dermatites de metal, de contato a metal. Por exemplo, aquela pessoa que usa brinco, inflama. Você conhece alguém que tem esse problema? Já encaminhe esse vídeo aí, você pode ajudar muita gente. As dermatites de contato a metal, elas podem causar grandes transtornos para muitas pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que lava aquela louça e usa um verde, um brilho de alumínio e aquele produto arranca tudo couro da mão. Porque ela tem, nesse composto, tem metal pesado, tem chumbo, tem níquel, tem alumínio. Então, quando você esfrega o alumínio com o alumínio, o produto brilha. Só que a pessoa que tem dermatite atópica, aquilo vai arrancar todo couro da mão. Então, essa pessoa deveria usar só sabão de coco, por exemplo. Usa aquele croque genérico e arranca tudo couro do pé e fica fazendo o exame para ver se tem ácido úrico. E, na verdade, é só a borracha que tem metal na composição. E isso, só evitando, já melhora. Aquela pessoa que tem aquela ferida em cima do botão da calça, ou feridas de baixo, assim, no seio, causado pelo bojo do sutiã, ou no feixe do sutiã. Então, a dermatite de contato a metais, ela é uma dermatite que impacta muito, principalmente, a vida da mulher. Algumas pessoas têm uma dermatite importante que até metais, como do batom, da maquiagem, pode causar problema. Aquela pessoa que pinta o cabelo e fica 15 dias com o cabelo pinicando, fica lá com feridas, o couro cabelo todo avermelhado, é só usar uma tintura e uma maquiagem livre de metais e parabenos. O desodorante, usa lá, ficou a caxila toda coçando e era só usar um desodorante livre de metais. Outro problema são as depilações. Quem tem dermatite de contato a metais, ela deve usar fotodepilação ou laser. evitar de usar a gilete, usar a lâmina de barbear, porque, nesse caso, vai causar irritação. Isso é muito problemático, por exemplo, para o homem que tem essa dermatite de contato, que ele, às vezes, pega uma lâmina muito, já gasta e vai passar várias vezes e vai causar uma irritação. Essa pessoa tem que usar aquelas lâminas logo de 3, 4 de uma vez e passar uma vez só e já vai dar uma melhora. Já tinha ouvido falar de dermatite de contato a metais? Esse tema foi sugerido por uma seguidora lá do nosso canal. Hoje nós estamos falando aqui. Se você tiver algum tema interessante, coloca aí nos comentários que eu trago para vocês. Um abraço, fiquem com Deus!